Ai! Nossa, olha a sorte que eu entrei aqui. Ah, mano, sai fora, vocês estão ligados, hein? Vocês vão quebrar minha porta, não. Ah, vem cá, o anãozinho, sai fora. Sai fora, sai fora, tá ligado, hein, mano? Pô, isso aí é sacanagem. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala Wesley. E hoje aqui trazendo pra vocês mais um episódio de Wesley Sobrevivendo. Bom, pessoal, o último episódio eu dei um cortezinho nessa caverna aqui, porque eu perdi a gravação, o resto do vídeo. Então eu tive que dar aquele cortezinho lá, se você assistiu o último episódio, beleza? E é o seguinte, pessoal, já saiu aí a versão 1.7.2, só que eu não atualizei ainda o jogo. Eu vou atualizar, então... Eu tô usando a versão 1.6.2, beleza? É porque se eu atualizar, aí eu vou ter que refazer as conquistas. Então... Eu vou fazer esse vídeo na 1.6.2 mesmo. Aí, daqui a um tempo, eu atualizo aí o jogo, beleza? Porque eu quero fazer umas construções muito loucas naqueles biomas que eles adicionaram, né? Então tá, ó, eu vou coletar aqui um pouquinho de carvão. E bom, pessoal, pra ajudar vocês... Vocês deixaram aí... As coordenadas do... Daquele templo... Não é templo, das coordenadas onde está o portal do fim. Certo? E... Isso ajuda bastante. E eu só tô procurando uma saída aqui, porque... Eu não lembro não onde que era, cara. Velho, não onde que era a saída. Aqui, ó. Hum... Como é que eu vou subir ali? Ai! Ai! Tem um lugar aqui que eu não explorei ainda. Mas é o seguinte, eu vou sair lá fora, porque vocês me passaram a coordenada... Do local lá fora. Ei, zumbi. Vai, vai, vai. Morre, morre, morre. Vai, vem cá, vem cá, vem cá. Tá escuro aí pra vocês, mas foi mal. Peraí, deixa eu colocar uma tocha aqui aí, beleza. Tá tranquilo. Parece que tem outro zumbi. Sai, água! Água segura bastante. Mas vamos lá, eu quero... Bicho, velho. Eu tenho pedra aqui. Vamos lá, então. Saí aqui. Mas as coordenadas que vocês passaram... Ela funciona aqui fora. Por que ela funciona aqui fora? Porque... Peraí, deixa eu fazer uma escada aqui. Porque... Ah, terra. Aí, agora sim. É o seguinte, é aqui, pessoal. As coordenadas. Deixa eu ver aqui. F3. O X seria no 757. Vamos achar o 757. É pra cá. Vocês me passaram a coordenada aqui fora. E é só eu cavar depois para baixo que eu acho o portal. E eu acho que isso facilita bastante do que eu ficar procurando. E eu já enrolei muito nessa série Wesley Sobrevendo. Por isso que eu estou usando a dica de vocês, beleza? Então, vamos lá. 757. Chegar aqui no 757. Aquele X lá, ó. Que está caindo. 75557. 757. 757. 759. Aqui. 757. Aqui. Beleza. E o Z? Ele é 595. 5. Aqui está aumentando. Então, é pra cá. 595. Vamos lá. Aqui, né? 5. É. Vamos vir aqui. E é pra esse lado aqui. 595. 595. Aqui. Então, é 595. 757. Então, é esse quadrado aqui. Bom, pessoal. Então, é como eu falei. Se eu cavar aqui, segundo vocês, eu vou achar o portal. E eu acho que eu estou pensando em fazer uma escada aqui. Eu não quero cavar pra baixo. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não... Deixa eu remover essa terra. Essa terra não. Essa... Essa árvore aqui. É o seguinte. Eu não estou querendo cavar um buraco pra baixo. Eu estou querendo fazer uma escada. Mas como é que eu vou fazer essa escada, cara? Espera aí. Eu estou pensando em umas ideias aqui enquanto eu recolho essa árvore aqui. É... Tá. Eu vou usar pedra. Não sei se eu tenho pedra. Se eu fizer de pedra, vai muita pedra. Mas tem uma caverna ali e eu acho que está, hein? Eu falando sozinho. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu tenho 34 pedras. Eu vou precisar, cara, de... Será que eu estava pensando? Já que aqui é o quadrado, eu poderia fazer assim, ó. Tipo, ou eu posso fazer um pilar reto e colocar escada subindo. Ou eu posso fazer um pilar de 2x2. Porque assim eu vou ter mais espaço. Claro, vai mais pedra. Porém, eu acho que vai ficar da hora se eu fizer assim. Aí eu coloco a escada em volta. Mas, no momento, eu acho que eu vou fazer só de um. Só de um mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou precisar de muita pedra. E eu não sei porque eu desci aqui. Mas eu vou precisar de bastante pedra. E eu vou correr lá em casa. Vou correr lá em casa. Se eu lembrar o caminho, né? Porque... Ixi, velho. Eu acho que eu não vou lembrar, cara. Sinceramente, eu acho que eu não vou lembrar o caminho. É... Tudo tranquilo. Eu tive que dar um cortezinho aqui. Mas eu acho... Cara... Velho, como é que eu vou? Vou achar o caminho de volta para a minha casa. Pessoal, eu estou usando aqui o Optifine. Por isso que a renderização está limpa, assim, né? Não está aquele cinza meio apagado no fundo. É por causa do Optifine, beleza? E vamos lá. É... Cara, como é que eu vou achar a minha casa novamente? O que eu posso fazer, cara? Eu acho que eu vou coletar as pedras. Mas vai dar muito trabalho. E eu também não sei se eu tenho pedra lá em casa para fazer essa escada. Mas eu vou fazer ela nesse episódio aí. Fica tranquilo. Qualquer coisa, eu dou um cortezinho aí. Mas eu estou querendo fazer já nesse episódio para não ficar enrolando muito. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, eu vou dar um corte aí, então. E vou dar uma procurada aqui na minha casa. Que eu acho que eu consigo achar, sim, numa boa. Eu acho que é para lá a direção, beleza? E é isso aí. Eu vou dar um cortezinho aqui e já voltou. Beleza, pessoal. Então, eu consegui aqui... Eu consegui... Esqueleto. Beleza, pessoal. Então, eu consegui aqui achar a minha casa. E vocês viram no caminho que eu matei alguns zumbizinhos aí, velho? Não, não, não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou entrar aqui, rapaz. Siste. Tirando, hein? Deixa eu comer um filézão aqui. Então, agora eu quero conferir se eu tenho algumas pedras. E eu estou pensando em levar alguns ossos para... Eu não sei se é osso, cara. Não é peixe, né? Nossa, peixe eu não vou ter. Eu queria pegar aquele gato lá. Na floresta lá, velho. Porque os creepers não chegam perto dele. E... Isso ajuda na hora que eu estiver construindo. Beleza. Então, eu tenho algumas pedras, coisinhas básicas. Eu achei que eu teria mais. Vamos ver. Eu não dei uma olhada lá embaixo à direita. Aqui, eu tenho mais 35. Eu acho que não vai dar para pegar. Espera aí. Deixa eu guardar algumas coisas aqui nesse baú. O baúzinho da bagunça. E o baúzinho da bagunça... É... Vai isso, vai isso. Vamos ver aqui o que mais. É... Eu vou guardar isso. O osso pode guardar. Eu não vou usar, né? Então, tá. Esses negócios aqui, ó. Pode... Eu vou guardar tudo. E... Isso aqui não é aqui, mas... Deixa aí por enquanto. Vamos ver, vamos ver. Tá. Então, aqui eu estou com essas pedras. Espera aí. Eu tenho ferro aqui. Dá para juntar eles. Eu vou pegar mais essa daqui, certo? E... Vamos ver. Vamos ver aqui. É... Aqui eu tenho mais 47 pedregulhos. E eu acho que eu sei um lugar onde deve ter vocês. Eu não sei se vocês estão ligados onde que é. Mas... Vamos ver. É... Tá. Vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho essa espada repulsão. Eu estou com essa aqui de diamante. Eu queria aquela encantada. Não. Vou deixá-la aqui. Tá. Bigorna. Isso aqui eu não preciso. Vamos ver aqui. Nada demais. É... Eu preciso de comida, né, cara? Eu preciso de comida. Eu vou deixar aquela batata ali para fazer a plantação. Pessoal, eu vou deixar cada episódio eu vou fazer alguma coisa, beleza? Esse episódio eu vou fazer aí a escada até chegar lá embaixo. E o próximo episódio eu vou fazer a minha plantação ali, beleza? Então, o próximo episódio Wesley Sobrevivendo eu vou fazer a plantação. É porque está chegando no fim, pessoal. Então, eu vou fazer... Vou ajeitar o mundo antes de matar aquele dragão chato lá. Que ele irrita. E eu vou buscar mais pedras ali na caverna aqui atrás. E vou dar um quartizinho. Beleza. Eu acho que aqui deve ter mais pedra. Tem cascalho só, cara. Nossa, aí é mancada, hein? Deixa eu ver. Tem pedra lisa aqui, cara. Ah, vou pegar. Tem pedra lisa, mas... O que é isso? Isso aqui é minério de ferro. Eu vou pôr esse carvão aqui. Vou acrescentar esses ferros aqui também. Eu vou dar uma olhada aqui no fundo, beleza? Vamos ver o que eu faço com essas pedras lisas. Talvez eu até misturo um pouco o... Acho que aqui não tem nada, né? Então, vamos ver aqui. Acho que eu vou até misturar um pouco com o pedregulho e a pedra lisa. Deixar as duas juntas. E beleza, pessoal. Eu acho que o ferro não preciso no momento. Então, eu vou partir. Pessoal, eu vou dar um corte até eu chegar naquele local onde... Não, não, não. Opa, já estou fazendo coisa errada já, hein? Eu vou precisar levar uma mesa de trabalho. E eu já tenho duas aqui. Então, está tudo certo. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou dar um cortezinho até eu chegar lá naquela... Naquele local onde está o buraco. E eu estou fazendo esses cortes porque eu quero terminar já tudo nesse episódio, beleza? Preciso de comida. Vem cá, vem cá. Preciso de comida. Vem cá, galinha, 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 galinha. Fala aí, fala aí, fala aí. Me dá carne, me dá carne, me dá carne, me dá carne, me dá carne. Beleza, eu estou precisando de comida, então... Estou matando esses pequenos animais indefesos aqui no jogo. Beleza, pessoal. Então, eu já encontrei ali o local. E eu queria pegar esse gatinho aqui, filha da mãe. Só que eu estou sem vara para pegar alguns peixes. Eu acho que é peixe que tem que dar... Nossa, eu bati no microfone aqui sem querer. Foi mal. Eu acho que eu tenho que pegar alguns peixes, velho. Para pegar esse gatinho aí. E vamos lá, então, fazer esse negócio que eu estou querendo construir aqui. E beleza, tranquilo. Quase que eu morri aqui de tanto da altura que eu pulei, né? Mas vamos lá. Eu bati no microfone aí e foi mal porque... Eu não sei se o áudio está tranquilo. Mas eu vou precisar ver as coordenadas novamente. Porque eu não consigo lembrar onde que está. 7, 5, 7, o X, 7. Vamos lá, 5, 7. 7, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 5, 7. 7, 5, 7. Está encostado ali, né? 7, opa, 7, 5, 7, velho. Já passei, já. 7, 5, 7. Deixa eu ver. 7, 5, 6, 7. 7, 5, 7. Será que é aqui? Não. 7, 5, 7. 5, 9, 5. O X, né? 5, 9, 5 é para cá. Então, beleza. Olha ali, olha. Acho que é ali na frente. Deixa eu andar aqui na terra aqui mais rápido. 5, 9, 5, 9, 5, né? 5, 9, 5, né? Vixe, velho. Estou longe, hein? 5, 9... Aqui, ó. Achei. 5, 9, 5. Que eu deixei marcado com as pedras. Que barulho foi esse, cara? Foi uma vaca. Tá, mas enfim. Pessoal, está aqui, então. O buraco é esse, né? 7, 5, 7, 5, 9, 5. Esse é o buraco aqui. Quer dizer, essa região toda aqui dá lá, né? Então, o que eu vou fazer, ó? No meio, já que eu tenho essa pedra lisa, eu vou colocar pedra lisa aqui, ó. E já vou aproveitar, porque praticamente já tem pedra aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar uma. Nossa, velho. Não fiz pá. Vou fazer agora. Mas eu vou cavando em dois, assim, ó. Porque é o seguinte. Eu vou precisar cavar de qualquer maneira, 3x3, até eu chegar lá embaixo. E essa coluna aqui do meio eu vou deixar. E eu só preciso de alguma coisa pra voltar pra cima, cara. Se não, complica. Tá, então vamos ver aqui o que dá pra fazer. Bom, pessoal, como eu já quero fazer alguma coisa certa, alguma coisa da hora, então eu vou vir aqui, vou colocar mesa de trabalho aqui. Quero fazer uma coisa da hora mesmo. Aqui eu vou vir e vou fazer alguns gravetos. Tenho 41. E com esses gravetos aqui eu vou fazer escadas. O jeito que eu estou colocando aqui é se você aperta uma vez e segura e vai espalhando. Beleza? Aqui, já deu. Então eu vou pegar, deu 15 escadas. Ah, velho. Faltou graveto aqui ainda. Deu 15 escadas. E o que que eu... Ó, peraí. Esse aqui é praticamente o episódio em que eu estou construindo. Mas na realidade é que eu estou arrumando aqui essas coisas pra ficar uma coisa legal, uma coisa certa. E é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar aí madeira. Que aqui tem bastante. Pra fazer aí... Eu tenho um machado. Eu precisava de mais um pra fazer de ferro. Mas eu vou pegar madeira pra fazer algumas escadas aí, beleza? Então deixa eu coletar algumas madeiras. Deixa eu fazer um machadinho aqui. Seis gravetos e fazer um machado assim. Beleza. E vamos lá, pessoal. Vou coletar aqui algumas madeiras, beleza? E já volto. Bom, é o seguinte, pessoal. O sol está indo embora e eu vou ficar no escuro, cara. Eu devia ter trago a minha cama. Não. Ou eu deveria ter trago o lã pra fazer uma cama. Eu tinha uma ovelha lá. Lá no... Na frente da minha casa. Velho, o que que eu vou fazer agora? É, eu acho que eu vou improvisar aqui, hein? Improvisar, eu falo. Eu vou pegar essas terras aqui, ó. Fica só vendo. Com essas terras aqui. Eu vou fazer um abrigo aqui. Um abrigo simples. Deixa eu ver aqui onde que eu estou construindo. Vou aproveitar essa pedra que eu coloquei aqui, cara. Deixa eu quebrar esse aqui. Beleza. É, vamos lá fazer o abrigo aqui. Uma coisa bem simples mesmo. Só pra eu guardar minhas coisas que eu estou com o inventário cheio. Porque nem tem como dormir porque eu não peguei... É... Madeira, né? Madeira não. É... Lã. Não peguei lã. Então eu vou fechar aqui. Eu acho que tá bom. Um abrigo bem simples mesmo. Só pra guardar as coisas mesmo. Aqui eu estou com três de altura. Deixa eu ver. Uma, duas, três. Eu vou fazer mais um aqui assim. Economizar terra que eu estou na sobrevivência, né? Fazer uma coisa bem... Aqui assim. Aqui, beleza. E aqui eu vou colocar minha porta. Não. Vou virar ela aqui, ó. Vou fazer minha porta aqui, ó. Fala, galinha. Fala, galinha. Fala, galinha. Tudo certo com você? Pera aí. Eu tenho um presente aqui para você, ó. Tá vendo essa coisinha aqui, ó? Na hora que eu clico com o botão, você morre. Foi mal. Tá, mas enfim. Vamos aqui fazer uma porta, mano. Fazer uma porta aqui. Deixa eu pegar aqui o negócio. Cadê minha mesa de trabalho? Está aqui embaixo. Eu tinha duas, né? Na realidade, eu... Deixa eu ver aqui. É... Porta é assim. Beleza. É, deixa eu juntar essas tochas aqui. Vamos colocar uma portinha aqui na minha casa sem preço. Pessoal, daqui a alguns dias eu faço tutorial dessa casa aqui. Beleza. Para vocês. Olha só que maravilha, cara. Até que saiu ajeitado ainda, hein? Oh, que da hora. Bom, pessoal. Então, eu vou dar uma iluminada aqui. Vou dar uma iluminada aqui. E é o seguinte. Eu vou fazer umas escadas com essa madeira aqui. Beleza? E, cara, eu vou proteger aqui essa minha parte onde eu vou trabalhar. Sai para lá. Deixa eu ver. Eu vou quebrar aqui. Aqui vai ser o meio. Aqui, 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 aqui. Então, eu vou ter que proteger isso. Espera aí, zumbizão. Sai fora. Sai fora, tiozão. Sai fora, mano. Deixa eu comer aqui, meu filhado. Porque eu vou morrer. Nossa, cara. Se faltar, eu vou morrer agora, hein? Não, deixa eu entrar aqui dentro que eu falo essas coisas. Aí acontece, entendeu? Então... É melhor tomar cuidado. Eu dei um cortezinho aí de novo, cara. Nossa, olha a sorte que eu entrei aqui. Ah, mano. Sai fora. Vocês estão ligados, hein? Vocês vão quebrar minha porta, não? Ah, vem cá, o anãozinho. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Tá ligado, hein, mano? Pô, isso aí é sacanagem. Só porque eu matei aquele seu parceiro. Lá vocês vêm todo catar eu aqui, rapaz. Ih, rapaz. Sai fora. Sai fora que é o Wesley. Que é o Wesley sobrevivendo aqui. Nossa, não para de ver esses bichos loucos aqui. Tá atirando já, hein? Ai. Nossa senhora. Eu não posso morrer, eu não posso morrer. Vamos se concentrar aqui, Wesley. Se concentre, Wesley. Estou falando comigo. Eu mato o zumbi. Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato. E não para de ver. Não para de ver. Ah, mano. Você tá atirando, hein, rapaz? Tá achando que eu tenho medo de você? Ah. Cadê seus parceiros? Cadê seus... Nossa, para de vir, cara. Nossa, deixa eu entrar aqui. Para de vir. Eu vou me esconder aqui. Eu vou me agachar aqui. Eu tô preso. Eu tô quietinho aqui. Tô quietinho. Tô quietinho. Cara, eu tenho que parar de vir o zumbi. Como é que eu vou trabalhar assim? Trabalhar aqui, ó. Na minha... No meu esquema aqui. Muito louco. Tirando, hein. Eita, vindo mais ainda. Nossa, cara. E agora? Olha também esse trabalho que tá aqui. Pegar ela porque o zumbi aqui tá... Bicho, os caras estão nervosos hoje. Os caras estão... Nossa. Nossa, o outro saiu ali da onde? Eu nem tinha visto o outro. Eu tava batendo um. O outro apareceu do nada. O outro apareceu do nada. Pessoal, eu preciso de lã. Nossa, cara. Esses bichinhos anão aqui que dá raiva, velho. Ô, carinha chata. Olha lá a vozinha dele. Nossa, velho. Sai, creeper. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vai pra lá. Vai pra lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Amanhece logo. Amanhece logo. Eu preciso... De ajuda. Amanhece. 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 Amanhece logo. Caraca. Olha só quanta pedra. Nossa senhora. Os snipers aqui, ó. Os snipers do Minecraft. Bom, pessoal. Pro vídeo não alongar. Eu sei que vocês gostam de ver eu fugindo desses bichos. Assim. Mas eu vou dar um cortizão. Cortizão? Nossa senhora. Eu vou dar um cortizinho aí, beleza? E... Que eu quero terminar aquele negócio lá. Tranquilo? Então eu vou dar um cortizinho aí até ficar de manhã. Fazer o que, né, cara? A vida aqui no Mine é assim. Você não vai entrar aqui não, camarada. Aqui é minha residência, rapaz. Tá achando o que? Só porque você chegou aqui até a porta, eu vou abrir pra você, rapaz. Eu tô ligado, eu tô ligado. Tô ligado. Você também. Você vai morrer daqui a pouco. Porque eu estou com fome. Beleza. Isso mesmo. Vai embora. Sai pra lá, rapaz. Vai embora. Vai embora. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Beleza, pessoal. Eu estou esperando aqui faz um tempo já. Olha só. O céu está clareando. E esse Creeper está me esperando. Cara, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou sair aqui numa boa. Eu sou o Wesley. Eu sou o Wesley. Ai, mentira, mentira. Nossa senhora. Nossa, caralho. O que que eu fiz? Velho. Que mancada, hein? Ali o sol está saindo. Bom, pessoal. Então, o vídeo já está longo já. Tem aqui essa parte. E eu vou terminar aqui, pessoal. Galera, eu vou dar um corte aqui pra vocês. Não terem que ficar assistindo, beleza? E já volto. Beleza, pessoal. Então, eu estava cavando aqui até que eu encontrei o portal, beleza? Olha só. Tem esses bichinhos ali embaixo. Eu não desci ali ainda, tranquilo. Mas, beleza, pessoal. Eu vou fechar aqui. Caso, sei lá, venha algum bicho pra cá. E agora eu vou lá fazer algumas escadas. E vou colocar aqui nisso daqui que eu fiz. Era basicamente assim. Eu queria ter feito mais bonito. Mas, como eu estou no sobrevivência, dá mais trabalho e leva mais tempo. E eu queria fazer tudo nesse episódio. Depois eu dou uma melhorada, tá? Eu fiz essa coisa aqui pra proteger caso venha algum animal. Oh, véi. Aqui. Caso venha algum animal queira aqui atacar eu. O Creeper explodiu. Acabou com a minha casa. Mas eu acho que dá pra fazer tudo nesse, beleza? E... Tá tranquilo. Eu nem usei as pedras ainda porque eu cavei, 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 cavei até eu encontrar mais pedras. E eu já estou bom de pedras. Eu só estou precisando aqui de comida, né? Mas, vamos lá. Eu quero fazer aqui algumas escadas. Então, eu acho que eu não preciso de muito, certo? Vamos ver. Eu vou dividir aqui assim. Não, escada é aqui. Beleza. Eu vou pegar aqui. Deu 64 escadas. É isso? 64 certinha? Beleza. 64, 16. Um... Deixa eu juntar tudo isso aqui. Vamos pôr aqui. Beleza. Vamos pegar isso. 20. Eu acho que... Vamos lá. Eu acho que dá, hein? E eu vou vir aqui agora. Quebrar tudo isso. Tá. Eu coloquei esse bloco de pedregulho pra dizer que eu vou partir daqui, ó. E eu vou colocando escada, beleza? Isso aqui é um processo meio longo. Então, eu vou dar um cortezinho aqui. Beleza, pessoal. Então, eu coloquei as escadas. Ficou mais ou menos. Não ficou aquela coisa lá bonita. Aquela coisa chique. Mas dá pro gasto. Dá pra usar aí. Agora, pra ter acesso mais fácil para o portal. E bom, pessoal. Agora é só colocar os detalhes, beleza? Mas... Vamos lá. Eu vou remover essas pedras aqui. E... Vou ver se eu dou uma melhorada aí, beleza? Bom, pessoal. É... O detalhezinho que eu dei aqui foi o seguinte, ó. Anoiteceu aqui. Vocês sabem que eu estou sem cama e não tem como dormir. Mas eu fiz uma torre aqui que ultrapassou pelo menos quase todas as árvores. É que acabou minhas pedras lisas. Então, eu não subi mais. Se não, eu ia subir sim. Mas é o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar vidro. Aqui eu vou colocar vidro. Esse meio aqui eu vou deixar pra fazer uma escada gigante aqui. Aquela de parede. Esse buraco aqui eu vou colocar vidro. Beleza? É... Pra ter um... Pra eu achar esse local aqui mais fácil. E claro que eu vou fazer aqui mais certinho assim. Eu não vou deixar desse jeito, não. Eu vou dar uma melhorada. Mas isso eu vou deixar para o próximo episódio, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Foi algo novo que eu trouxe aí pra vocês na série Wesley Sobrevivendo ou Construindo assim. Certo? Mas eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Então, é isso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixe o seu like aí. Porque tem muita gente que esquece. Vê o vídeo, pá... E não... Tipo, esquece, entendeu? Nem comenta, nem nada. Então, deixe o seu like aí. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Certo? E se você ainda não é inscrito, se inscreva pra você receber os outros episódios e a continuação dessa série. Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, aqui em cima mesmo. Próximo episódio eu continuo daqui, beleza? Então, é isso aí. Um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Segue eu aí nas redes sociais e deixe o seu like, beleza? Falou!